Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje gente, eu estou aqui para um vídeo super diferente aqui no canal. Mas antes de vocês saberem, eu tenho um desafio para vocês. Deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar com o dedo assim. Conseguiram? Então bora para o vídeo. E bom, no vídeo de hoje eu estou aqui para estar gastando os meus primeiros Robux. Sim gente, eu estou muito ansiosa porque eu nunca tive Robux. Então vai ser os meus primeiros. Não são muitos, são 33 Robux e eu não vou gastar tudo. Eu só vou comprar umas pecinhas de roupas e etc. Bom, como eu já disse, o vídeo de hoje é gastando Robux. Então bora lá né gente, sem enrolação. Bom gente, eu coloquei tipo, esse lookzinho aqui porque eu vou comprar a minha primeira roupa. Ai meu Deus, eu estou muito ansiosa. Peraí que eu marquei nos favoritos. É, então né. Bom gente, a roupa que eu vou estar comprando vai ser essa daqui. Ai eu estou muito ansiosa. Vamos lá. Meu Deus, calma aí gente. Peraí que eu vou ver se eu encontro ela aqui para a gente poder estar testando. E eu prefiro, sabe, testar. Vou ver se eu encontro ela aqui. Vou descer um pouquinho o que a gente já acha. Aqui ó, falei. Vamos ver. Olha só. Que lindo. Vou comprar. Vou comprar, vou comprar. Comprei. Ai meu Deus, compramos. Olha isso, nem vi quantos Robux que eu fiquei. Meu Deus, fiquei pobre. Mostra Robux. Eu fiquei com 28 Robux. Ai gente, que bonitinha. Olha isso. Ai que soft, calma. Vamos ver aqui personalizar. Eu vou colocar meu rostinho. Ai eu estou muito feliz. Oh oh oh. Finalmente comprei uma coisa de Robux, né gente. Porque, ai eu estou muito feliz. Obrigada a todos vocês que me ajudaram. Calma, aqui. Ai que fofinha. Olha só. Olha só que fofinha. Desculpa. O próximo, gente. Peraí que nem eu lembro qual que é o próximo. Você deixa eu ver. Porque o próximo é com outro cabelo, se eu não me engano. Só que o próximo é lá longe, gente. Lá embaixo, 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 embaixo. Lá embaixo, né. O próximo. Mas enfim. Eu vou mostrar para vocês o próximo. Só espere o... Eu achar, né. Porque é com outro cabelo que eu vou usar. Não sei por que que não está aparecendo aqui. Não está querendo ir mais. Enfim, já volto. Achei, gente. É esse aqui. Que foi um que vocês votaram. Votaram não, né. Vocês comentaram. Olha que gracinha. Mas antes eu vou... Oh, meu Deus. Calma. É só eu trocar o cabelo. Porque é com outro cabelo. Que eu vou usar. Que é com esse cabelito aqui. Olha esses cabelos aqui que lindos. É com esse cabelo. A car. Que eu vou usar a roupa que a gente vai comprar. Como eu disse para vocês. Vai ser um vídeo bem curto, tá, gente. Vai ser um vídeo muito curtinho. Olha que gracinha. Ai, eu não sei se eu vou comprar. Nossa, fiquei muito em dúvida. Será que eu compro? Estou em dúvida. Peraí. Bom, gente. Eu vim olhar aqui. Qual vocês votaram. Porque eu gosto de saber a opinião de vocês. A Ana votou 6. Peraí. Eu também. Eu acho que eu vou a 6. 6. Peraí. E 5. Gente, tem assim. 6 também. 4. Peraí. Deixa eu ver a 4. 4. Ok. Acho que é a 1 ou a 4. A 1. Peraí. A 1 ou a 4. Ok. 2. Volto pra 4. 5. Muito linda. Eu tenho. 5. Eu não gostei muito da 5. 4. Ficaria linda. É, gente. A 4 ganhou. Ixi. A 4. Ok, então. Bom, gente. A 4 ganhou, né. No caso, essa daqui. Mas eu estou bem decisa. Eu juro que eu estou não decisa. Tá, meus amores? Nossa, gente. Eu não sei. A 4 eu queria comprar com cabelo. Só que, né, gente. Não existe cabelo de 28 robux, né. Ai, eu não sei. Talvez eu me arrependa depois. Eu tenho medo de me arrepender. Porque esse aqui vão ser os meus únicos robux. Então, eu estou com medo de me arrepender. Não sei. Não sei. Que eu tenho que ver se eu vou comprar uma roupa de equitação. Mas eu acho que não. Olha só que linda que vai ficar. Olha, YouTube. Que decisa. Tá, vai. Tá, vai. Eu juro que eu não sei. Ah, que fofinha de patinho. Que fofinha. Nossa. Meu Deus. Tá. Eu acho que eu vou comprar sim. Foi muito votada. E eu também acho linda. Então... Eu vou comprar, vai. Ai, meu Deus. Comprei. Comprei. Ai. Vai logo. Compre, meu querido. Comprei. Ai, meu Deus. Comprei. 23 robux. Eu piquei, tá. Nossa, gente. Tá, comprei. 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 Tô feliz. Eu comprei. Ai, gente. Que fofa. Olha só. Nossas duas roupinhas de robux. Ai, eu tô muito feliz. Muito feliz. Tô muito feliz. Tá. Eu vou salvar essa personagem. Eu vou salvar como... Botada. Pode? Pode. Tá. Foi a mais votada, na verdade, pra vocês. A seis. E a... Essa daqui eu comprei. Foi a mais votada. Agora, eu vou fazer a da seis. Que também foi bem votada até, né, gente. Comparada com as outras. Foi bem votada. Então, como vocês viram, né, eu não tinha nenhuma roupa de robux. Essa daqui é a primeira roupa de robux. Eu vou ver se eu consigo mais robux. O please do Nate. Vou ver, né, gente. Se eu consigo mais robux pelo... Please do Nate. É isso. Bom, gente, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei as minhas duas novas skins. Provavelmente, eu vou ver se eu consigo mais robux. Ou o que que eu vou fazer com esses robux. Porque agora dá pra mim comprar duas peças. Não. Calma. Peraí, que eu tô fazendo as contas. Eu tô fazendo as contas. Calma. Enfim, gente. Vocês que são bons de matemática, deve dar pra mim comprar umas quatro roupas ainda. Então, sim. Dá pra mim comprar várias roupinhas. Se vocês quiserem, posso fazer um outro vídeo gastando esses outros robux. Porque aí eu já vou ter planejado. Eu já vou ter separado os mais roupinhas. Tá bom? Então, é isso, gente. É isso. Comentem aí qual roupinha vocês mais gostaram. Que eu vou estar dando um coraçãozinho em todos os comentários. Tá bom, meus amores. Um beijão pra vocês. Vamos logo bater 1.700 inscritos. É isso. Se vocês quiserem, vai ter parte 2 sim.